Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodowns. Então pessoal, continuando com a série Vírus Devastadores, hoje eu trago a vocês o vírus Ana.exe. Não é o Ana Cry não, tá? Esse é o Ana, nem o Ana Belly, é Ana mesmo, Ana.exe. Eu vou executar aqui, você vai observar que não precisa muito para você acabar com a vida útil do seu PC ou do seu sistema operacional. Esse vírus aí, ele é muito encontrado ainda em site de download de programas, de software para computador. Eu resolvi fazer esse teste no meu Windows XP, tá? Que ele é mais frágil para vírus, então fica mais fácil ainda. Eu não tenho sistema defensivo, aliás, eu tenho dois sistemas defensivos aqui, que um é o Helbox RX e o outro é o Firewall do Windows, só os dois. Não estou utilizando antivírus e nada. Vamos lá. Pronto, já deu um clique, dei dois cliques, então agora é aguardar. Acho que a partir desse momento aí, meu computador já está contaminado ou condenado. Foi criado um arquivinho aqui, um arquivinho de certificado do Windows. Já abriu aqui. Ele entra no PC como se fosse um arquivo de antivírus. É mentira pura, isso aqui é mentira pura. Só para você comprar aqui, ó. Está falando que é um antivírus e você está precisando de ativar. Primeiro, o primeiro erro aqui é o seguinte, aqui ó. Ele me deu a logo do Windows 7 e se eu estou no sistema operacional Windows XP. Se eu clicar em comprar aqui, ele vai direcionar para a página lá, para efetuar o pagamento, para desbloquear o programa. Apesar dele ser um ransomware, está vendo? Então, consigo visualizar as imagens aqui do sistema operacional. Normalmente, ao contrário dos outros ransomware, ele não bloqueia os meus arquivos, não. Eu não vou reiniciar aqui, porque eu tenho certeza que se eu reiniciar, já era meu sistema operacional. Já desativou meu sistema de segurança. Já era meu firewall. Eu quero ver aqui se eu consigo iniciar o gerenciador de tarefas. Inicia aí. Vou tentar mais uma vez. Iniciar o gerenciador de tarefas. Vou tentar fechar o programa. Não consegui. Gerenciador de tarefas, ele some. Olha lá, está vendo? Vou ver o que vai acontecer. Me deu uma mensagem de erro. Vai enviar. Parece que eu consegui fechar, hein? Ué. Consegui fechar. Vamos ver. Deixa eu tentar de novo. Aí voltou normal. Consegui. Tudo normal, hein? Sistema funcionando normal. Parece que eu consegui fechar ele. Fechei o vírus. Eu vou tentar reiniciar aqui para ver. Vamos ver. Se vai voltar o sistema ou já era. Está aí. Está indo bem. Roboc RX, que é minha segunda e última arma para esse vírus. Está iniciando. Parece que eu fechei. Acabou com o próximo. Falei cedo demais. Acabou com o meu PC. Galera, acabou com o meu PC. Você viu lá que eu fiquei todo empolgado, que eu fechei ele rapidamente, né? E já era. Acabou com o meu PC aqui. Agora eu vou usar a minha última arma, que é o Roboc RX. Ou seja, eu posso voltar no tempo. Então, eu vou tentar voltar no tempo antes do computador ser contaminado, tá? Pronto, eu dei o boot. Agora eu vou aqui escolher uma restauração do sistema. É minha última opção para restaurar o meu computador. Ou então, já era. Eu já perdi o meu Windows. Eu vou aqui voltar às 17h58. Deixa eu olhar quantas horas são aqui. Agora são exatamente às 22h48. Então, eu vou voltar bastante no tempo. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vamos lá. Está carregando. Vamos ver se eu consigo voltar no tempo. Tempo antes. Não consegui. Já era, galera. Então, tomem cuidado quando você for baixar programa de computador. Até no seu celular. E essa nova temporada da série Vírus Devastadores. Vou falar também sobre vírus de smartphone. E também vírus de site pornográfico, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Valeu pela atenção. Se gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, bença e fui! E aí, tchau, bença e fui!